Música O que tu parece é difícil Só que tudo está no final Não dá pra recadar aquele tempo O que tu acha mudou Só que tudo está no final Já foi há muito tempo E até que foi bem normal O que tinha acontecido Aconteceu tudo que foi E tudo que foi mal O que tinha acontecido Aconteceu tudo que foi E tudo que foi mal E até sempre então E até sempre então Aproveite o resto do tempo Numa velocidade normal Felicidade Mulesca Felicidade Mulesca Felicidade Mulesca Felicidade Mulesca Tchau, tchau.